Bom, então agora, nós vamos mostrar a sinetoterapia. Foi vítima de projeto de arma de fogo. Sofreu a amputação aqui do quarto dedo. Tá com a mão sem movimento nenhum. Fecha a mão. Abre a mão. Só esse movimento. Então, nós vamos começar com a sinetoterapia hoje, porque ele fez uma síndrome compartimental. Então, fizeram a liberação nessa região. Já está um pouco mais cicatrizada e a gente hoje vai começar pela primeira vez. Então, a gente vai começar a movimentar. Ele relata muito formigamento. Então, a gente começa mobilizando, a interfalangeando aqui. Então, a gente vai começar a mobilizar, porque não tem mais nenhuma fratura aqui, não. Mas, a gente vai começar a mobilizar tudo. Vai mobilizar tudo aqui. Vou mostrar só uma síntese do que eu vou fazer, para a filmagem não ficar muito longa. Isso aqui vai até orientar a pessoa que está aqui tomando conta dele. Ó. Estou movimentando a interfalangeana distal. A interfalangeana proximal. E a metacarpofalangeana. Articulação por articulação. Ó. Movimentando a articulação. Sempre estabiliza a de cima. Aí, agora aqui, ó. Ó. Vamos aqui. Está vendo? Movimentando. Está vendo? Aí, estabiliza de baixo aqui, ó. E começa a movimentar. Passar esse bem aqui, ó. Numa angulação, que o paciente não sinta dor. A gente vai evoluindo gradativamente. Essa aqui, ó. A gente também... Vai fazendo tudo funcionar. Agora, aqui, a falangeana proximal. E aqui, a metacarpofalangeana. Do quinto dedo. Aqui, a gente vai trabalhar com toda ela aqui, ó. Está sentindo um pouquinho de dor. Eu vou aliviar um pouco. Ó. Está doendo? Está. Não. Está. Agora, eu vou mobilizar o punho. Se doer, eu aviso. Está bom? Eu vou mobilizando aqui, ó. Hoje é o primeiro dia que nós estamos começando com a sinésioterapia. Porque é uma situação delicada. Tem uma ferida aqui. E a gente tem que colocar uma luva para não contaminar. Ao mesmo tempo que não é interessante, nesse momento, trabalhar com ele com dor. Então, o trabalho de flexo extensão do punho, desvio radial e o NAR. Isso. Aqui, ó. Pega aqui também, ó. Aqui está um edema. Está vendo? Tem um edema nessa região. E aí, eu vou começar com o trabalho, né? De drenagem linfática. Então, primeiro, a gente vai liberar o linfonodo axilar aqui. Só bombear o linfonodo. Linfonodo. O linfonodo punar. Linfonodo radial. Aí, a gente começa aqui, ó. O trabalho fazendo a captação e a evacuação. Aí, todo dia, ele vai receber esse procedimentozinho aqui, ó. Aí, ele vai começar a sentir esse braço mais leve. Porque está tudo parado aqui. Sem movimento. Aqui, a gente vem aqui, ó. De novo, ó. Captei. E estou evacuando. Esse líquido que está aqui. Eu vou associar também com a massagem. Vem aqui. Depois, eu vou fazer mais acentuado aqui. Porque é só para a filmagem não ficar muito longa. Aqui, tem um cortezinho aqui. Eu vou fazer devagar. Se doer, minha vida, tá? Vou fazer bem suave. Você é diabético? Sim. E a minha é dessa. Eu não sabia. Você está lá, picha, não? Aí, vem. É porque já está bem cicatrizado. Estou escutando aqui em cima. Você vê que ainda sai um pouco de secreção aqui, ó. Eu não posso? Você está bem? É, eu não. Estou sabendo, mas eu não estou querendo acessar aqui em cima, não. Aí, vem. Está doendo, doeu, né? Um pouquinho, né? Tá. Vou fazer mais suave. Agora, eu vou começar uma massagenzinha aqui, ó. Para começar a mobilizar esse tecido aqui, ó. Mobilizar esse tecido. Para começar. Está tudo parado aqui, ó. Você vê que ainda tem hematoma nessa região. Aqui eu não posso mexer muito. Vou mexer um pouquinho o que eu estou vendo. Aqui é onde der. Isso, ó. Aqui já senti o dor. Você tem dois filhos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Aqui, ó. Tem onde? Isso. Aí a mulher falou que é seu e você está esperando. Isso. Ó. Peraí, peraí. E mais uma. Isso. Agora abrindo e fechando. Isso. Ok, muito bom. Isso aí. Então, estamos encerrando aqui, mas eu vou dar continuidade. Ok. Obrigado. Eu vou fazer isso.